Fica aproveitado, falando de um conjunto maravilhoso, Privilege 2, Queen, tamanho, molas ensacadas, colchão Ecoflex, gente, que traz consigo todo o conforto proporcionado pelo molejo ensacado, molas em formato de barril, trabalham independentemente e tem mais molas por metro quadrado, que resulta em maior sustentação, conforto e melhor distribuição do peso, apropriada ao descanso com sensação de firmeza, excelente conforto anatômico, além de contar com a espuma Ecoflex, espuma especial que traz qualidade e durabilidade superiores às espumas convencionais. Uma espuma de última geração, com elevado nível, que confortou. Ó, gostou, gente? Bonito, não? Excelente relação entre maciez e suporte. E o custo-benefício? Nem se fala, né? É Ecoflex, a melhor marca de colchão, você vai encontrar, claro, na Vila Flex. Olha aí, gente, apenas 12 parcelas no cartão sem juros, de R$ 263,90. Aproveite, aproveite que o estoque é limitado, hein? Comprou hoje, amanhã tá na sua casa. Comprou de manhã à tarde, tá na sua casa. Comprou à tarde, dia seguinte, de manhã cedo, o caminhão da Vila Flex vai entregar na sua casa, tá bom? As duas lojas que vão aparecer agora aqui, ó, estão com o estoque. Manoel Conceição, 607 Vila Resende e Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicabirim. Vila Flex Colchões!